Fala pessoal, beleza? Aqui é o Revers. Estamos aqui de volta com mais um vídeo de gameplay de Stardew Valley dando sequência na nossa série e em mais um episódio. Vai chover o dia todo amanhã. Você aprendeu a cozinhar inhame com cobertura. Muito provavelmente eu vou conseguir pegar todas as receitas em direto em um ano porque eu acho que eu estou lendo sempre que... eu estou vendo a TV sempre. Então, as chances de eu virar um ano e ter todas as receitas são bem grandes. Obrigado por comprar uma expansão do galinheiro. Além de dobrar a capacidade do seu galinheiro, tomei a liberdade de instalar uma chocadeira. Para usá-la, basta pôr um ovo dentro dela. Se você tiver espaço na sua chocadeira, o ovo chocará em vários dias. Como sempre, obrigado por fazer negócio comigo. Então, a Robin terminou aqui de melhorar aqui a nossa... nosso galinheiro. E agora eu quero ver aqui o que esses peixes estão arrumando. Os peixes estão felizes. Ah, que bom. Provavelmente é 5 de 5. Então, já completou toda a população ali. Não vai crescer mais. Então, acho que eu não preciso tratar mais deles, né? Agora é só ir pegando os itens dia a dia. O chato é que para 5 peixes ali dentro, eles estão me dando somente uma ova, né? Isso aí é... Acho que está errado isso aí, hein? Já está gigante o nosso galinheiro. Acredito eu que será necessário colocar aqui dentro um aquecedor, né? Cara, eu acho que ainda dá para melhorar mais uma vez. Eu vou verificar. Irei verificar. Antes de eu ir lá verificar, eu vou... Só fazer os afazeres aqui, né? Diários. E aí eu vou... Lá ver com a Robin como é que está essa parada aí. Ver se tem como evoluir mais uma vez. Vamos vender aqui algumas coxitas. Esse milho. Eu vou guardar, mas não tem necessidade não, cara. Tá. Tudo aqui, beleza. Só fazer um carinho no cachorro. E aí é que pegar as coisinhas da nossa caverninha. Show. 8h30, né? Vamos lá. Se bem que hoje é domingo, hein? Aniversário de alguém. Para quem não sabe, para quem não viu o vídeo anterior... Não o vídeo anterior, né? Acho que é uns dois episódios atrás. Eu falei que eu instalei um mod para poder ver onde estão os NPCs, tá? Um modzinho de leve aí. Abre daqui a pouquinho. Ah, é o galinheiro de luxo. 500 madeiras, 200 pedras. E quanto que custa? Tá de sacanagem. 20 mil? Que isso? É três níveis mesmo, cara? Três níveis. Que isso, velho? Não, beleza. Beleza. Vamos... Vamos melhorar essa parada aí. Passar na Marni. Ver se podemos comprar um coelhinho e um pato. Vamos ver se a gente já adianta aí... Algumas missões, né? A gente precisa de lã, ovo de pato... E é isso. Vamos ver o que que a gente... Comprar animais. É, liberamos somente o patinho. Deixa eu comprar mais um, hein? E, antes de eu dar carinho neles, vou cortar um pouco de árvore aqui, já para eu ir juntando um pouco da madeira necessária para fazer a melhoria lá do galinheiro. Verdade seja dita, né? Eu precisava era fazer muita jarra de conserva... Para poder fabricar bastante produtos artesanais de uma única vez. E, antes de eu dar carinho neles, vou cortar um pouco de árvore aqui, já para eu ir juntando um pouco de árvore aqui. Cara, mas suados vão ser os 20 mil, tá? Porra! Isso aí vai ser tenso, mano. Nada, nada aqui. Eu já consigo a madeira necessária. Esse aqui é um toco que eu deixei para trás? Não, é não. Não. Eu já consigo a madeira necessária. Meu Deus! Tchau, tchau. Tô pensando aqui, cara, como que eu vou conseguir fazer tanto dinheiro assim, cara, porque eu precisava dar uma bombada na minha renda pra ter muita grana, cara, tipo, diariamente, velho. Precisando de fazer muita grana. Bom, tá bom de madeira. Não, pega só mais essa aqui. Pra deixar 100% limpo aqui. Nossa, eu peguei um avelã, não sei como. Vamos voltar pra fazenda e... Vai ser uma prefeita aqui. Cheio de passarinho pra todo lado. A gente tem que lá dar um carinho nos nossos novos patinhos, né? Compramos dois patinhos. E eu preciso ver um jeito de arrumar dinheiro aqui, cara. Muito dinheiro. Eu só não comprei mais dois patos porque eu vou deixar espaço pros coelhos. Né? Ter dois coelhos. Que aí vai ficar mais ou menos dividido. Desculpa, pessoal. Tava... Não deu pra segurar essa tosse. Vou vender aqui a maionese e eu vou dar uma boa olhada. Ver se eu consigo fazer... Mais jarras, cara. Foda que eu vou... É, eu vou gastar a madeira que eu peguei. Não tem problema. Vou fazer só duas também. Pedra começou a virar uma raridade aqui. Deixa aí. Eu não vou colocar nada por hora. Porque eu quero deixar tudo alinhadinho. Produzindo tudo igual. Os espíritos estão aborrecidos hoje, né? Oxe. Afinem de fazer... Ah, não. Eu já sabia fazer o que é evidente. Nossa. Muito rápido. Nem vi. Estão muito aborrecidos. Beleza. Não sei se tem alguma coisa aqui pra limpar. Vender. A gente pode vender esse topazio aqui. A gente tem bastante peixe aqui também, cara. Não sei se eu vendo. Bastante coisinhas aqui também. Acho que eu vou vender, cara. Um pouco disso aqui. Não, pera aí. Ouro e chicoco? Deixa aí que a gente vai... Negócio que eu tenho mais amora. Eu tenho que transformar. Não. Vamos guardar esse aqui. Guarda, guarda, guarda. Deixa tudo aí. Transformar logo essas frutinhas aqui que são mais caras. Em... 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 Em produto artesanal, que eu acho que vai ser mais vantajoso. Vamos vender esses pratos aqui. Precisava melhorar minha picareta também. Vamos, Clint. Vou dar um corre na cidade pra ver que dia que vai ser o festival de Halloween. Aqui tem o festival de Halloween. Onde os espíritas... É o festival dos espíritos. E dia 27 ainda. E dia 27 ainda. Acho que eu vou dormir, cara. Não tem mais nada pra fazer. Não compensa aí pra... Pra mina hoje. Vamos ir vendendo aqui as coisinhas. De pouco a pouco a gente vai chegando lá. Eu acho que eu só vou fazer... Aproveitar aqui a hora. Deixa eu ver aqui. O covo. Madeira e barra de cobre. Só pra ampliar a quantidade aqui que a gente vai ter de receita, que eu acho que vai ser bom. Pelo menos tem um preencher todo o espaço ali. Vamos dormir. E ir pro dia seguinte. Fizemos uma graninha boa aí. Oh, rapazinha de chuva. Os espíritos estão neutros. Amanhã vai ser nublado. Precisa de muitos ingredientes. Eu não tenho nada. Ó, os bichinhos aqui estão querendo alguma coisa. Não, não. Estão bem, estão bem. Tudo certo. Beleza. Preenchemos tudo. Tudo certinho. Estão muito novos ainda, né? Não produzem nada. É só esperar. Até eles estarem mais velhinhos. Entendi. Isso, isso. Isso aqui também. Tô ficando sem... Tô ficando sem isca, né? Mas eu acho que na vara de pescar tem mais. Vamos aqui na nossa caverna. Cara, o que eu faço com esse monte de... Ah, o elixir da vida. Cogumelo vermelho, roxo, morel e cantarelo. Cara, isso deve ser caro, hein? Acho que eu vou fazer um pouco aqui pra vender. Ixi, só tem quatro cogumelo roxo. É. É, deixa pra lá. Não vou fazer, não. Deixa aí. Mais pra frente. O que eu ia fazer é pra vender. Então, não sei se vai ser uma boa. Eu era pra tá tacando torneirinha nesse negócio aqui. Não tô fazendo. Acho que eu vou dar uma investida nisso, cara. Era pra eu tá mostrando na produção aqui de torneirinha. Fazendo aqui bastante. Legal, hein? Mas cara, é tão lenta a produção disso aqui Que chega a desanimar, viu É muito lento, cara As árvores aqui não crescem de jeito nenhum É tenso Dá uma olhada nas sementes que eu tenho Vou plantar mais árvores Tá cheio Engraçado, o jogo é de plantação E a parada que eu menos faço aqui é plantar as coisas Eu tô nessa sede de conseguir os artefatos para poder comprar o Sprinter de Iridium Aí eu vou plantar Com gosto Plantar bastante árvores aqui Então eu vou plantar bastante árvores aqui É, vai dar árvore com força, hein Se crescer também, né Porque, pelo amor de Deus Eu nunca vi um negócio lento Para crescer igual essas árvores, velho É triste o negócio Pro outro lado Quanto mais árvores você plantar Quanto mais árvores você plantar A maior chance de você adquirir, né Porque como é por probabilidade o crescimento Estão plantando um monte Cedo ou tarde Desse montão de semente aqui Alguma vai ter que sair, né É, chega, né Tá bom Aí, ficou pronto Ótimo Vamos pegar as paradas mais raras Que a gente tem aqui Mais caras Para fazer Isso aqui Acho que não vai não, hein E essas frutas aqui Eu imagino que elas são mais caras Então a produção aqui Das geleias Vão retornar um valor Bem mais considerável Imagino, né É, as três últimas aqui A gente finaliza com As frutinhas aqui Com as amoras comuns Que elas não são lá tão caras assim Se fosse qualidade iridium Aí mudava a história, né Mas não é Mas não virar a noite aqui Vai render uma grana Vai render uma grana legal Mas ainda assim A gente vai estar um pouco longe Dos Dos vinte mil, né Acho que eu vou virar o dia logo Acho que não tem mais nada para fazer Não é um dia de sorte Então não compensa ir pescar Não compensa ir para a caverna E aí eu vou emendar Já mais um dia Aqui Eu vou tentar fazer o dia Mais corrido E... Não tão longo assim Beleza A gente fez quatro mil Uma quantia até boa Podia ter sido mais Mas não foi tão boa assim Bora Ver aqui a nossa sorte Tá nublado É, estão tão felizes Então a gente vai abrir geodo Aproveitar o dia Vai lá Abrir esses geodos Tentar finalizar aqui Ih, rapaz Que bom que eu estou com Bastante isca aqui O que vocês estão querendo agora? Trazer dois corais Tá Sim senhor Engraçado Que o peixe conversa Ele fala assim Olha pessoal Coral fresco Esse fica assim Na alegria Vou guardar aqui as ovas Né Porque vender elas Diretamente assim Não está saindo tão lucrativo Bem pelo contrário Não Fecha Meu Deus Parece que eu deixei os bichos Sair Estou mantendo eles presos Porque Não tem grama Então Sei lá Não vejo necessidade De deixar eles saírem Não Der tempo A gente vai não só Abrir os geodos Como também A gente vai Correr na mina Tentar pegar Mais alguma coisa Ver se a gente acha geodo Também Correr ela no clint Então Tomara que venha coisa nova Coisa boa Opa Os itens de coleta Abre as nove Beleza A gente espera aqui Rapidinho Nada 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 E já está dando nove horas Nada de coleta Para cá Limpar Limpar isso aqui De repente De repente Seria um bom Spawn De itens de coleta Vamos embora lá Então Pegar Olha o Shane Já chegando Para trabalhar Começar Começar pelos geodos De Os gelados Vamos né Ó, um irídio É, eu não tive tanta sorte assim Eu acho que eu peguei um item só Que eu ainda não entreguei De todos os outros aqui que a gente foi abrindo Essas pedras preciosas aqui Peraí, deixa eu ver É, somente um Não tivemos tanta sorte assim Acho que compensa Na verdade compensa voltar na fazenda Guardar, vender aqui o que não for ficar E aí correr na mina Tentar aproveitar esse dia A gente tá com um pouco mais de sorte Pra poder Ver se a gente acha mais diodo Tentar achar algumas outras coisinhas Os ovos ainda estão sendo processados ali É uma pena Deu pra Apesar dos espíritos estarem tão felizes A gente não teve tanta sorte assim, né Então vamos lá pras minas Acho que eu vou descer logo pro andar 90 Se a gente tenha mais sorte aqui embaixo Vamos lá pras minas O problema é que os bichos aqui embaixo É muito forte, cara Eles tankam demais Cara, eu consigo Fazer bomba Minério de ferro e carvão O problema é que é bastante Bem caro, né Vamos ver se eu vou dar sorte De encontrar algum artefato Aqui, cavando E aí E aí E aí Cara, abriu o negócio Todo E não veio nada, velho Tô com tanta sorte assim não Pão estranho Cara, isso é um artefato Não Comida Que coisa Porra, uma bomba Eu só preciso tomar conta da minha vida, cara Agora que eu fui ver, ó Minha vida tá baixíssima E aí E aí É, vambora Estou muito Muito machucado Apesar do que Deixa eu ver quanto que é a bomba do A bomba simples A intermediária aqui 600 E a mega é mil Muito caro, cara Eu vou comprar duas Só para detonar lá no andar No Acho que 23 ou 63 Não lembro Vamos comer esse negócio De bolo estranho aqui Só para aumentar nossa energia Espero não morrer Comer nesse bolo Bom, beleza Aumentou aí Só pegar aquele quartzo ali E a gente vai embora Partiu Quebrar essa pedrinha aqui Para pegar bastante pedra Que a gente está precisando Bom, ótimo Aqui mesmo que eu queria estar Vamos colocar um aqui No meio Cara Pegou um artefato Mas eu já tenho esse Explodir aqui Agora É, nada também Opa Uma fruta de cristal Cara Porra Aí sim Pera aí Ó Já tenho Já tenho Falta só essas duas Aqui agora Vou quebrar tudo Aqui Vem Ó Geodo Ah Isso está de sacana Vamos embora Fica um saco Ficar lutar Contra o morcego Eles nunca vêm para cima Eles ficam só fugindo Uma ponte de ônibus Pegar o nosso cavalito Vamos só chegar na fazenda ali Organizar tudo E aí eu vou Encerrar o vídeo Vou guardar as paradinhas aqui Mais ovos Para serem Processados Temos aqui Dois geodos Cinco geodos Na verdade E vamos vender O restante desse material Aqui Bom pessoal Então é isso Vou encerrar o vídeo Por aqui Beleza Ficou um pouquinho longo Quarenta minutos de vídeo Praticamente Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você não for inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço Para todos vocês Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau